Assim, eu fui fazer uma viagem de férias para o Chile e torci o pé, mas até então foi uma torção normal. Voltei das férias, voltei ao trabalho e o meu pé não melhorava, mesmo fazendo fisioterapia e tudo. A dor era insuportável. Procurei um ortopedista especialista em tornozelo. Cheguei lá, ele pediu os exames e no retorno ele falou, Aline, ó, deu uma rompida no tendão de Aquiles. A gente vai tentar tudo para fazer, mas é cirúrgico, né? Aí ele falou assim, só que nessas condições de peso não tem como te operar. Ele falou, no mínimo 30 quilos você precisa emagrecer esse ano. Ele falou, porque senão eu não te opero, são três meses sem pôr o pé no chão e não tem condições. E a descarga é muito para o outro joelho, né? Então não vai dar certo, não vai aguentar. E eu saí de lá encucada, porque eu não me via naquele tamanho e não via o tamanho da proporção do que estava ocasionando para joelho, tornozelo, de prejuízos, né? Aí saindo de lá eu fui procurar uma dieta, fui fazer low carb. Eu emagreci 12 quilos, mas não 30. E mesmo assim no retorno ele me ficou bravo de novo. Falou, Aline, não dá? Você precisa procurar uma coisa séria, precisa tomar uma outra decisão. Foi quando Aline decidiu fazer exames para saber como estava a sua saúde. No retorno de cardiologista, endócrino, nutricionista, com todos os resultados, foi mais uma bomba, né? Porque aí eu descobri tudo. Hipertensão, pré-diabética e assim, coisas muito graves para 28 anos. O peso até então não me incomodava, né? Eu não sentia prejuízos até então, porque eu sempre fui gordinha. Desde pequena, desde bebê eu sempre fui obesa. Mas com comorbidades é outra coisa, né? E aí eu fiquei com medo. A Aline optou em fazer a cirurgia e conta para a gente a sua experiência. Ó, o mais difícil são os três primeiros meses, né? O primeiro mês é muito difícil você controlar o emocional, porque você não mastiga, você não come. Os 15 primeiros dias são líquidos, né? São água, água de coco, o caldinho da sopa que eles ensinam a gente fazer na clínica. Então é tudo muito pouco, né? Mas é toda hora, você não sente fome, você não sente quase fraqueza. Tanto que com 15 dias ele libera a gente para ir para a academia, né? Mas não mastigar para um obeso é muito difícil, né? É uma coisa muito estressante. Os dias demoram para passar aquela coisa, né? E a gente não volta a trabalhar com 15 dias, no mínimo 30 dias, né? Então você fica em casa, você fica pensando em comer, pensando em procurar alguma coisa para mastigar. E não pode. Mas aí você já vai para o primeiro mês no retorno, você fica muito feliz. Você fala, nossa, perdi 18 quilos, 20 quilos, 13 quilos. É muito gratificante. Você fala, meu Deus, né? Valeu a pena. Olha, agora com um ano e três meses eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. E assim, a equipe com quem eu procurei foi muito... Eles apoiam demais, eles dão todo o suporte. Desde psicólogo a médicos, tudo, sabe? Então eles não desamparam o paciente. E isso é muito bom, isso dá uma confiança para a gente poder fazer a cirurgia, né? Então assim, os meus, para mim, só teve benefícios até então, sabe? Agora eu tenho um outro estilo de vida, eu como totalmente diferente. Até o humor melhora, sabe? Mudei completamente, completamente. Eu sou outra pessoa.